Macetinho divulgou Calma Grim, calma Grim, macete Tranquilidade, amanhã eu vou mandar a minha Manda a tua, é lá Dá o puxão no lança Vai, agora manda a tua do lança Macetinho divulgou Rabuceta balança Eu boto na boca dela Vai lança, vai lança, lança Lança, 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 lança Vai lança, 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 lança Vai lança, lança, lança Vai lança, vai lança, lança Macetinho que divulgou E a buceta balança No baile da vintei Lança, 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 lança Tá gostando, gostou? Gostou, vou te falar A buceta balança O Giló e o DG falou assim pra elas Vai lança, vai lança Mais uma faixa do CD só Tô gostando, eu vou falar Buceta balança Vou te botar o peru Na onda do lança Macetinho divulgou O DG vem também Cobrinha, eu vou te falar Nosso bode Tá tipo um trem Tô ao vivo Nove e tem Deixa essa base aí Quem falou Quem falou Que o Magrinho não ia vir aqui Quem falou Quem falou Novinha quer fuder Magrinho tá aqui Macetinho dá o DG e também o Vim Pode falar Qual o ataraz O Magrinho tá aqui Pode com o as Pode com o macetinho De dotarugo Pode com o pé Pode com o veludo Eu vou te falar Bota pra fuder Pode com o giló Pode com o DG Aí